Música Esse é o ponto fraco dela Fica coçando aqui, abaixa o pescoço Entra uma parte e outra aqui No peitoral dela aqui Ela chega Fica bem quietinha A pessoa coçar ligeiro Aí ela se agonia, começa a querer passar a perna também Querer coçar Engraçado, ela chega e fica quieta Acha bom E a moraveia Sem vergonha